Na minha concepção, a solução passa por redução de gasto público. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Permite uma parte? Claro. Em qual ponto? Reduzir gasto em que lugar? Bom, 36 ministérios. Ministério da PESTA. Então, vamos extinguir todos. Quantos se economizam? Reduzir funcionários um pouco em qual área? Em qual área? Vamos propor. Eu acho até demerário falar que eu não tenho onde cortar gasto no governo desse tamanho e ineficiente desse jeito. Todo mundo que precisa de uma repartição pública tem ideia de como é que são os serviços. Eu sou adepto disso. Eu quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Um bilhão. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. Tem uma frase de Luiz 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 da Escola Estrela, que eu acho que mesmo não vejo isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Porque o padronismo, o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos até inconscientes de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter. Isso está padronizado. Mas as condições de produzir, as condições de empreender, são dramaticamente nacionais. As condições de empreender reais, esqueça qualquer paixão ideológica e vamos refletir sobre isso. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus? O gasto para a gente brasileiro é deprimido. Por favor, a Força Aérea do Brasil está com 76% do seu equipamento paralisado no chão por falta de peça de reposição. Alguém diz, não, mas para que o Brasil precisa ter Força Aérea? Pergunta para o Equador por que o Brasil precisa ter uma Força Aérea. A Colômbia andou lá invadindo o território, o espaço aéreo, a Venezuela mobilizou tropas na fronteira da Colômbia. Está rindo de quê? Eu não concordo. Você não concorda que acabou de acontecer um problema que quase leva uma parte da América Latina à guerra? Quase por causa do chave, gente. Não interessa por causa de ninguém. Para saber qual é a capacidade de suas horas no Brasil. Fatality. E agora, a gente jáicksalmente qualquer coisa. E aí, eu faktalmente Я